Calma, calma, calma! Antes de começar esse vídeo, eu só quero falar algumas coisas bem rapidinhas assim pra vocês. Eu tava bem nervosa, tipo, no vídeo. Vocês vão ver que eu tô até um pouco travada, assim. Porque eu cheguei e a gente falou, tipo, oi, tudo bem e tal? Já começou a gravar, então foi tudo muito rápido e eu tava bem tensa no começo. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no gostei, ativar o sininho de notificação que é super, super importante, tá? E também segui eu e o Rick lá no Insta, né? E quem me segue já sabia que eu ia gravar o Eu Nunca com ele, já viu um pouquinho dos bastidores e tal, enfim. Eu fiz umas perguntas da vida e fiz o Eu Nunca também, então vamos lá! Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isabela Bueno e estou aqui com o MC Rick. Oi, rapaziada! Vocês adoram ele, toda vez que vocês pedem muitas, muitas músicas dele aqui pro canal. Então eu consegui, ele conseguiu atopar aqui, tá aqui comigo. E a gente vai gravar o Eu Nunca, a gente tá aqui no Havana, em Contagem, Minas Gerais. E a gente vai gravar o Eu Nunca, eu espero muito, muito que vocês gostem e bora começar esse vídeo. Eu nunca dei um PT. Se você já, você bebe. Eu nunca dei PT, não. Não? Já fiquei muito doido, PT, nunca dei não. De vomitar e passar, se não. Eu já. Eu lá ia beber, assim, sabe aqui. Eu nunca liguei ou mandei mensagem pra um ex-bêbado. Eu nunca fiz também, não. Nunca. Você começou a cantar com quantos anos? Bom, cantar, cantar. Eu comecei com 10, mas na minha primeira música eu gravei com 13 anos. E como que foi, assim, começar a falar de inteira? Ah, não. A primeira não foi, não. A primeira foi Estuar, eu era novinho. Aí a segunda já foi mais ou menos, que ela até estouro na época de 2014, que Sarro Gostou. É. Sarro Gostou foi a minha segunda música, mas para todo mundo é a primeira. A minha primeira mesmo nem estourou muito, só lá na minha quebrada mesmo, que é muito apaguei só a quinta um pouco, na primeira. Aí depois que eu fui sujando minhas músicas. Eu nunca me arrependi de alguém que eu fiquei. Meu Deus, é. Quem nunca, não vou ter. Quem nunca, né? Eu nunca peguei alguém do mesmo sexo. Eu nunca fiz isso aí. Eu nunca fiz isso aí, não é mais. E a música nova vai lançar agora, nessa semana? A música vai virar agora. A música mais ou menos, tipo, é um pique mais diferente do meu, tá ligado? Mas ainda é, tem um pouquinho, para não perder muito o pique meu, tá ligado? Tipo, fiz diferente, mas não muito diferente. Nossa, acho que isso. Era para ser um rapper, era para criar, não falava tudo assim. E como que você lida, assim, com as fãs, com as meninas? Tipo, as meninas estão muito em cima, como que é? E aí, Mani? Eu não me considero famoso ainda, não é. Tenho muito caminhado ainda, não é. Mas com as meninas aí, eu já, eu sei lidar com esse, com esse, com esse, com essa questão. Eu nunca peguei um fã. Eu acho que não, né? Eu nunca, sei. Eu nunca fiquei com um famoso. Com a famosa. Aí sim, hein? Eu nunca. Eu nunca broxei. Eu acho que não. Eu acho que não. Ué, eu não nem repreendendo a palavra. Eu acho. Eu nunca fiquei com um MC. Ou uma MC. Não, tá? Também não. Eu nunca fiquei com mais de 10 em uma noite. Também não. Gostado. Não, eu não. Eu nunca fiz menagem. Eu já fiz menagem. Eu não creio. Tá feliz com as pessoas de casa? Uma boa, acho que eu já... É, eu tô feliz demais, tá? Tem muita gente que critica também, mas eu já aprendi a lidar com isso, tá ligado? Com as críticas. Hoje em dia eu já nem me afeta mais as críticas. O pai já acrescenta pra mim poder diferenciar, tá ligado? Pode dar uma palhinha da música mais cedida lá no canal? Ah, acho que nada mudou. Nada mudou? Desce maladeza, sobe maladeza, vai representando, dando costas de buceta. Desce maladeza, sobe maladeza, vai representando. Eu sei que não é de BH, não é de Minas, maladeza, é tipo uma menina gostosa, tá ligado? Porque essa gira é daqui de BH, tá ligado? O papagaio é meio quebrado, né? Princesa é sempre bem-vinda, brota meu amor, Tchukin é sempre bem-vinda. Brota meu amor, nada mudou, papagaio é o setor. Tem até, quer ver? Depois que eu fiz essa música, eles colocaram até uma placa lá na entrada do mundo. Sério? Que legal! Na entrada do mundo. Eu te mando, sei lá, 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 sei lá. Depois eu ia lá na BR, depois que eu ia ouvir a música, só que eu tô na entrada do mundo na BR. Que legal! Mas todo mundo te conhece lá, né? Não, lá não, todo mundo conhece desde pequeno. Eu pedia pra cantar nos baile lá, quando eu quero mais. Muito legal! Então esse foi o vídeo, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Sigam o Rick lá no Instagram. Arroba MCV que você grava no Instagram aí, mas... Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Depois que a gente gravou o vídeo, a gente fez stories, eu fiz pro meu Insta, ele fez pro dele, me marcou, me seguiu no Insta. A gente foi pra gravar com ele, a gente tinha combinado com o assessor dele, que é o pai dele. E ele falou, ah, fica pra assistir o show já, o pai dele, né? Mas a gente não sabia como ia ser, enfim, se ia dar. Aí a gente chegou lá, depois que a gente gravou, ele falou, ah, fica por aqui que daqui a pouco vai começar o show. Você assiste lá comigo do palco. Gente, eu assisti o show do MC Rick no palco. No palco. Meio que deu o horário do show dele. Eles foram levando a gente, guiando até o palco. Eu filmei essa parte pra vocês verem, só que minha câmera tava desfocada nessa hora. Mas eu vou passar aí pra vocês verem como que foi o trajeto e tal. Logo depois ele veio rodeado de segurança, né? Porque as pessoas, vocês sabem, se jogam e tal. Ele veio, subiu, eu também filmei essa parte. Tudo que eu tiver filmado eu vou colocando aí pra vocês. Ele veio, subiu tudo e entrou no palco. Desce, maladeza, sobe, maladeza. Vai representando, tanto foda de você. Desce, maladeza, sobe, maladeza. Vai representando, tanto foda de você. Oi, que tesão, que isso? Oi, que tesão, que isso? Oi, que tesão, que isso? Eu vou gostar, eu vou gostar, tá quase, vou gostar, tá quase, vou gostar. Toma, pente nessa parte. E não se assusta, senta, na pirocatura. E não se assusta, senta, na pirocatura. No meio do show, ele até comentou no meu canal do YouTube, gente, vocês acreditam? Ele, ah, a Isa tá ali, que tem canal, enfim, gente. Aí, o canal da Isa, vai seguir, né? Eu cheguei no show. Ele tava numa parte que era tipo um camarim com toda a equipe dele. Eu vou até deixar fotos aí pra vocês, passando e tal. Toda a equipe dele tava lá, enfim, pessoas incríveis. O Rick é absolutamente incrível, gente. Super humilde. Ele era muito normal, assim, tipo, me tratou de igual pra igual, sabe? Gente, juro, eu fiquei chocada. Minha mãe ficou chocada. Todo mundo ficou assim, meu Deus, ele é muito humilde, sabe? Muito, muito humilde mesmo. Me passou o número dele. Nossa, gente, ele é assim, incrível. Muito gente boa. A equipe dele é maravilhosa. Rapaziada, tô aqui, Caísa. Oi, gente. Logo, logo vai sair no YouTube Eu Nunca. Eu Nunca pra vocês, hein? Tamo aqui no camarim. Carrabando, moçada. Obrigada. O Rick, eu sei que você vai assistir esse vídeo, então muito, muito obrigada. Eu adorei te conhecer, você é sensacional. Se vocês quiserem mais vídeos com o Rick, comenta aqui embaixo que da próxima vez que eu ver ele, a gente grava de novo, que eu tenho certeza que eu vou ver ele mais vezes. Bom, a gente acabou de, ele acabou de terminar o show, né? E vocês vão ver aí, eu vou colocar vários textos. Foi incrível, foi muito bom. Olha, rapaziada. Acabamos de sair do show aqui. Carrabando, plantagem. Foi muito atencioso, então, ó. Muita comida também. Obrigada. Então é isso, um super beijo e tchau, tchau.